MÚSICA NoTeg Games de volta! Então, Grisada, a primeira partida aí do Jogando com os Inscritos no PES 2016. Pra Grisada aí, que não sabe, não sabia, né, dessa série, que não me tem no Face. Então, Grisada, é só deixar nos comentários aí a sua sugestão aí, sua PSN. E se vocês querem jogar, comentem aí, deixe sua PSN de, ou mencionem aí Marlon GFBPA. Anotem aí, Marlon GFBPA. Então, Grisada, vocês anotaram aí minha PSN, me adicionem lá na PSN, que aí a gente joga. Lembrando, é PlayStation 4, por enquanto, mas mês que vem já vou estar aí com o PES 2016 no PlayStation 3. Mas, por enquanto, é no PS4. Se vocês querem me enfrentar aí, só deixar nos comentários e me adicionar na PSN aí, que a gente já marca uma partida pra gente fazer essa jogatina marota então, Grisada. Vamos jogar aqui contra o Gabriel Dalcon, o inscrito do canal aí, o primeiro que tá abrindo essa série. Ele vai com o Bayern de Munique, o time apelão, né, não é querer falar nada, mas é um time bem apelão. Mas, vamos lá, né, Grisada, vamos lá. Eu vou jogar com o meu Chelsea, como sempre jogo com o Chelsea. Que o Chelsea nega, Grisada, é o time que eu gosto. Não é um time apelão, é um time razoavelmente. Mas, é um time que eu curto sempre jogar. Os jogadores tudo com... tudo verdinho, condição deles. Beleza, vamos lá então, uniforme, esse amarelo cagado. Eu não cheguei a trocar o meu uniforme, ainda não salvei o uniforme. Não sei se ele fica salvo no online, quando eu faço alteração. Mas, eu já tinha feito, mas eu não tenho salvado. Depois eu vou tentar salvar pra ver se fica no online realmente salvo, né. o uniforme padrão, o uniforme azul aí do Chelsea. Então, vamos lá, Grisada, vamos ver esses caras jogarem bem. Eu nunca vi ele jogar, nunca joguei com ele. Vai ser a primeira vez. Aí que mora o perigo, porque os caras que jogam pela primeira vez comigo normalmente levam vontade, porque eu gosto bastante de estudar o jogador. Antes, né. Pra daí sim fazer uma... Pra mim conseguir me achar... Conseguir ver a senha do jogador. Mas, vamos lá, menos papo e mais jogo. Corremessa aí o jogador com os inscritos do episódio 1, Grisada. Vamos lá, vamos Remy. Vamos Remy. Tá lá. Ah, desgraçado, fechou o gol, velho. Ah, o cara é malandro. Meu Deus, é pressão aqui no Chelsea. É pressão do Notac Games. Notac Games no ataque. Vamos lá, Grisada. Toca essa bola, Tchê. Não, não faça isso. Não, 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 não. Será que a primeira partida eu vou ter a vitória aí? Primeira partida do... Jogando com os inscritos ou vamos começar perdendo? Vamos lá pro Remy, Grisada. Pro Remy, quase. Remy. Remy querendo o jogo, cara. Remy querendo o jogo. Meu Deus, o cara é bom, o cara é bom. Vamos brincar aí. O Drogba. Hazard. Lançou pro Drogba. Drogba. Ele é forte. Ele é maroto. Drogba bateu. Gol. Drogba. Começamos a vitória aí, Grisada. Vamos lá, vamos embora. Vamos pro Drogba. Vamos pro Drogba. Matou no peito, não deu. Olha ali, loucão, cara. O cara tá... Ah, não, em mim não, meu amigo. Em mim isso aqui não. Pega essa bola, caramba. Não deixa ele chutar, não deixa ele chutar. Não deixa chegar no ataque, cara. Eles não podem chegar no ataque, minha zaga é bem defeituosa. Lá pro Remy. Lá pro Drogba. Ah, Drogba, alcança a bola, Drogba. Ai, ai, ai. Chegou sapateando. Drogba é forte. Drogba é querido. Quase. Não deu, quase. Meu Deus do céu, cara. Não foi falta. Beleza, Jules. Beleza. Hazard cruzou. É mim. Neuer defende. Neuer é a puta do goleiro, né, cara? Melhor goleiro do mundo na vida real e no PES. O cara joga muito. Olha lá. Pro Drogba. Meu Deus, não deu. Quase. Só a pressão do Chelsea, meu amigo. Só a pressão do Chelsea. Não. Chutei fraco. Beleza, termina o primeiro tempo. Um pro Chelsea e zero pro Maeda de Munique. Tô gostando, gurizada. Tô gostando. O cara joga bem. Isso aí que eu queria, cara. Um jogador bom, cara. O cara, ele joga bem, tá ligado? Ele consegue marcar direitinho. Ele só não conseguiu dar um chute aí no meu gol. Mas o cara marca muito bem, cara. Ele tem bastante domínio da bola. Olha lá, Drogba. Pro Remy. Pro Remy. Lançou ali. Pro Hazard. Vai bater. Meu Deus do céu. Leia. Meu Deus. Tira essa bola daí. Olha lá, meu. Toque de bola do Bayern é foda, velho. Ai. Quebrou a coluna. Terry. Mate. Quadrado. Quadrado. Vai, Quadrado. Corre, corre. Remy. Corre, Remy. Mate. Oscar. Ah, não, 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 não. Tira a bola daí. Pro Robben. Ferrou. Meu Deus, cara. Bah, o goleiro não foi na bola. Que isso, goleiro. Ó. Perdimento. Goleiro. Goleiro é juiz, tá ligado? Goleiro. Acho que é juiz. Pensou assim, né? É, tá impedido. Ó, vou confiar. Tira a bola daí. Boa bola, Felipe Luiz. Oscar. Que bolão. Vou ter que, eu vou ter que trocar esse jogador. Tem os caras cansando. Meu Deus. Tira, Felipe Luiz. Agora a pressão é dele, grisada. Primeiro tempo foi nosso, mas o segundo tempo tá sendo dele. Não, era pro Drogba, cara. Olha lá. Ah, forte demais. Não. Se ligar, vou se ligar, esse cara joga bem. Não. Ferrou. Ferrou, grisada. Ferrou. Eu falei que tô ferrado. O cara passou ali a nossa zaga. É o que eu falei, cara. Não podemos deixar o cara chegar na zaga, porque a nossa zaga é defeituosa demais. E o morto também. E o morto. Os caras tão... Ah, tô mortinho, velho. Substituir tudo aqui, ó. E botar o Diego Costa, velho. Ah, eu não gosto do Diego Costa, mas aqui eu vou ter que botar, velho. Vou botar o Diego Costa, vamos ver no que vai dar, cara. Vamos ver no que vai dar. Se o Diego Costa vai fazer alguma coisa pela vida. Vamos lá, cara. Se o Diego Costa fizer um gol, na próxima partida ele vai ser o meu titular. Tô prometendo, hein. Se o Diego Costa fizer um gol, na próxima partida ele vai ser o titular. Ai, ai. Vamos lá, velho. Vamos lá. Boa. Boa. Pro Ramirez. Pro Ramirez. Ferrou. Meu Deus, Ramirez. Meu Deus. Não, não chuta assim. O Hazard. Felipe Luiz. Olha lá. Pro Felipe Luiz. Vai terminar o jogo. Termina o jogo e tem prorrogação, cara. Porque aqui vai sair o vencedor. E é isso aí, gurizada. Jogando com os espíritos vai ter que ter o vencedor. Ou é a Noteg aqui, ou é vocês, gurizada. Vamos lá, Ramirez. Felipe Luiz. Com o Hazard. Agora aguentando a prorrogação. Vamos lá, Ramirez. Felipe Luiz. Lançou lá pro Diego Costa. Meu Deus. Boa bola. Boa bola. Diego Costa. Diego Costa. Vai fazer o lindo gol. Golaço. Gol. Diego Costa. Que golaço, gurizada. Que golaço. Que golaço, gurizada. Vamos lá. Vamos lá que o jogo ainda não acabou. Ramirez. O Diego Costa. Ai, ai, ai. Que pancada e que precisão do chute. Ai, 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 ai. Tira. 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 Não brinca aqui, gurizada. Um gol de batalha. Ah, lá, lá, o Robin. Livre. Livre, deve solto. Boa. Boa, meu zagueiro. Boa, meu zagueiro. Boa, meu zagueiro. Boa, meu zagueiro. Tome-lhe, bico. Termina o primeiro tempo da prorrogação. Vai dando Chelsea por enquanto, gurizada. Vai dando no Tag Games. No Tag Games por enquanto na frente. 2x1. Vamos lá. É Chelsea, gurizada. Chelsea vai ganhando aí a primeira partida do jogando com os inscritos. Bica essa bola daí. Tira. Tira essa bola. Ai, ai, ai. Ufa. Ufa. Saiu essa bola. Mate. Olha lá, arrasa. Lançou ali pro Ramirez. Bateu. Tá lá. Gol. Gol do Chelsea. Ramirez. Bola, gurizada. Olha lá. O Chelsea tá todo na pressão. Tá lá e pro Chelsea a bola não deu. Olha lá. Vamos lá, arrasa. Pode ver um milhão de vezes. Que golaço. Que jogador. Ai, ai, ai. Tá lá. Diego Costa. Tá lá, gurizada. O segundo tempo da corrugação foi nosso. Tá lá. Vamos lá, vamos lá. Que agora a gente tá na pressão, gurizada. Agora, ele se... Ele se perdeu na joga. Ele não sabe mais o que fazer. Ele não sabe. Vai só mais tomar gol. Só vai tomar gol cada vez mais. Não vai, não. Não vai, não. Ele quer ainda. Ele quer diminuir a vantagem. Tira a bola daí. Vai terminar o jogo. Termina o jogo. Chelsea 4, Bayern de Munique 1. Então, gurizada. Ganhamos aí a primeira partida do Jogando com os Inscritos. Mas, gurizada, vocês viram aí a partida. Vocês... Porra, eu tenho o PS4. Eu tenho o PS de 26. Eu quero jogar com esse cara. Velho. Seguinte, gurizada. Pega. Deixa aí nos comentários. Bah, eu quero jogar com o time. Me adiciona lá. Ou me aceita lá. Me adicionem lá. MarlonGFBPA. Tá na descrição aí a minha ID. Então, só peguem e me adicionem lá. E depois a gente joga. E te marca um dia e joga. Se vocês não me conhecem... Não interessa, gurizada. Ou nas minhas redes sociais. Entre aí e me chamem. Ou pela PSN mesmo. Me adicionem na PSN. Me chamem lá na mensagem da PSN. Pô, cara. Vamos jogar e tal. Tal dia, tal hora. Beleza. A gente marca. E já fizemos aí o jogo. Beleza, gurizada? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí nos comentários. Comentem também o que vocês acharam dessa série. Se vocês gostaram da ideia de ter essa série novamente. Que eu já tinha feito aí no PSN 2015. Tanto no PS3 quanto no PS4. E agora eu vou fazer no PSN 2016 também. Claro. No PSN 2016, eu por enquanto já tenho no PS4. Mas no mês que vem eu vou ter no PS3 e no PS4. Então me adicionem aí, gurizada. Vocês vão... Minha conta é a mesma no PS3 e no PS4. Como vocês sabem aí, né? Então é só me adicionar aí no PS3 e no PS4. Que logo eu vou estar gravando aí com vocês. Beleza? Então, gurizada. Se vocês gostaram aí. Gostaram? Mesmo? Então, gurizada. Se vocês gostaram do vídeo. Por favor, se inscrevam aí. Deixem o like. Comentem bastante. Compartilhem o vídeo. Que vocês vão ajudar muito aqui para o canal. Beleza? Um abraço a todos vocês. Obrigado por terem assistido. Nos vemos no próximo vídeo. E... Falou! Falou!